Por que você escolheu a Maverick? Olha essa Maverick que apareceu aqui na BF hoje, pessoal. Toda personalizada, com pneu maior. Eu vou mostrar todos os detalhes aqui desse carro para vocês. Se vocês repararem, a cor dela não é preta. Ela é toda escura, mas ela é azul, olha. Ela tem um tom azul marinho. E até no vídeo que eu gravei da Maverick esses dias aqui, aquela Maverick que eu mostrei para vocês enquanto eu estava em São Paulo, teve um comentário falando que uma das coisas que a pessoa que comentou mais gostava era a quantidade de cores que tem na Maverick. E tem muita cor nesse carro. Tem aquele amarelo que chama laranja, né? Tem dois ou três tons de azul. Tem aquele cinza mais puxado para o pastel. Então é um carro que realmente tem muita cor legal. Foge do preto, branco e prata, né? E essa aqui está inclusive com pneus maiores. Olha como que muda a cara dela, né? Com pneu maior. A Maverick é o que eu falei para vocês. Ela é grande, mas ela é baixinha. Essa aqui está com pneu maior e não está erguida. Só está com um pneu maior. E aí tem alguns acessórios de fábrica que a própria Ford vende, né? Então os alargadores de para-lama, esse scoop aqui no capô. Vamos trocar uma ideia com o dono aqui. Eu quero ver como que ficou essa caminhonete com pneu maior. Eu ainda não tinha trazido uma Maverick modificada, né? Só as Mavericks originais. Antes disso, só dar aquele recadinho básico da Dodge Ram. Que você pode ganhar a Dodge Ram. É só acessar o nosso site, bfms.com.br. Ou vir aqui na nossa loja, né? Cada produto que tenha valor a partir de R$50, por exemplo. Esse boné, o valor dele é acima de R$50. Cada produto aderir um cupom para concorrer à Dodge Ram do sorteio, pessoal. Então aproveitem. Lucas, você tá bom? Tô bom. Joia demais, cara. Eu tô curioso para saber do pneu. Se pega, se não pega. Como que ficou? A medida, esse pneu aqui que você tá usando, é um pneu misto. Ele não é Mood, né? Mas é misto. A medida é 2,45,70, aro 17. Original ela é 2,25, né? Isso. É um pneu bem menor. Um perfil bem mais urbano. Eu quis mudar para uma coisa mais off-road. Dar uma cara mais robusta para ela. Essa medida de pneu é o maior pneu que você consegue colocar. Que não vai raspar. E não vai ter nenhuma... Nem precisa fazer nenhum tipo de modificação. Então é um pneu... É o maior pneu que você consegue encaixar nela. Mesmo sendo Mood, mesmo sendo misto. Que não vai ter nenhum problema. Mesmo... Então você pula do 2,25 para o 2,45. E ela anda normal. Como se não tivesse mudado nada. Como se não tivesse mudado nada. Você não sente nada no carro. Ganha um pouquinho ali de altura. Opa, e aí? Ganha um pouquinho de altura. E no dirigir, mesma coisa. Entendi. Legal demais. Aí aqui, ela tá com os alargadores de paralama. Sabe uma coisa que eu gostei? Que os alargadores de paralama na Maverick original... Deixa os pneus muito para dentro, né? Porque o alargador de paralama fica sobrando. Então eu lembro que a primeira que a gente gravou... Que foi logo quando foi lançada a Maverick. Era uma amarela. E ela tava original com os alargadores. Então ficava aquele pneu para dentro. E a sua não. Esse pneu, ela deu uma... Uma encorpada, né? Tipo, tá rente ao... Ao alargador. O pneu original dela já é um pneu pequeno. A caminhonete, ela foi feita para ser um pouco mais urbana, ser um pouco mais estreita. Conforme você coloca um outro pneu ali, coloca até um espaçador de roda, ela ganha um pouco mais de volume e joga essa roda um pouco mais para fora para ocupar melhor esse espaço. Para não ficar com o pneu tão para dentro da caixa de roda e ganha um pouco mais de robustez nela. E ela tá com o espaçador ali? Tá com o espaçador na traseira. Quantos milímetros? É, uma polegada e meia. Olha só. Olha como... Cara, deu a encorpada que precisava, né? Deu. Ficou muito legal. E na frente não tem? Na frente não tem. Na frente começou a raspar. Ela tem ali dentro da caixa de roda, ela tem um pedacinho que é um pouquinho mais saltado que com o espaçador, com o alargador, ela começou a raspar. Sem nada. Entendi. Com o alargador. Entendi. Olha uma coisa que eu não sabia e eu acabei de ver aqui. Esse alargador vendido pela Ford é original Bush Walker. Aí, ó. É um alargador original Bush Walker. É importado, é americano esse alargador. Geralmente, quem tem as caminhonetes, Dodge Ram, coloca os alargadores... A marca mais famosa é a Bush Walker. Que legal. Não sabia. Acabei de ver a coisa ali. Então, aí você tirou o espaçador da frente e só manteve atrás porque aqui estava dando a raspada. Isso. Na frente ficou... Sem o alargador ficou perfeito. Então, como o problema da roda fica muito pra detenar a traseira, deixa só na traseira e a câmera está rodando normal, sem nenhum problema, gostoso. Não sinto na direção a questão de não ter o alargador na frente e não ter atrás. Então, está rodando perfeito. O que muda, na verdade, é que quando, tipo, a roda, ela gira assim. Aí, quando você põe o alargador, você muda um pouco o ângulo do giro. Então, por isso que, às vezes, ela acaba dando uma pegada. Por conta de mudar levemente o ângulo do giro. E aqui, esse detalhe black piano, você que fez. Sim, sim. Ficou bonito, hein, cara? Esse detalhe preto não existe na Maverick. Você que fez também? Ou é... É dela. É dela? É dela. O que eu fiz na frente? Tem PPF nos faróis, que eles estão um pouquinho mais escurecidos. O pec piano na frente e mais o PPF também no logo. Mas o farol dela é desse jeito. Cara, eu não estou lembrado, porque, pelo que eu lembro, o alargador, o farol da Maverick, ele é bem brancão. Eu não lembro desses detalhes, a não ser que algum acessório que você colocou, tenha em conjunto esses detalhes. Mas ficou muito legal. Deu um detalhe diferente aqui no farol, que eu achei bem bonito. E aí, aqui ela tem o Scoop, que é vendido pela Ford original também. O Santo Antônio, escrito Maverick. A lanterna traseira aqui é uma lanterna traseira fumê. E aqui tem a cabota marítima original Ford também. Você fez fumê até aqui no... Ficou legal, cara. As lanternas, os emblemas e coloquei o adesivo lá na frente também. O pessoal da Stickers fez tudo pra mim. Ficou super... Recomendo muito. E deu essa aparência um pouco mais escura na caminete inteira. Ah, ficou muito massa. Deixa eu te falar. Vamos dar uma volta? Vai você dirigindo mesmo? Porque eu tô sem o meu coisa de segurar o celular. Eu queria saber o que você achou, como que ficou a dirigibilidade dela com o pneu. Semana passada eu tava com a Maverick lá em São Paulo. Toda originalzinha que a Ford... Eu fui pro lançamento da F-150. Aí eles me emprestaram uma Maverick pra passar uns dias lá. E a altura dela é uma coisa que realmente acaba incomodando, né? Sim. Você vai numa estrada ruim... Numa estrada não, num asfalto ruim. Então eu quero ver com esse pneu como que ela ficou. Você fica mais confiante nela? Como que foi? É, ela... Assim... Pra quem gosta de carro, pra quem entende bem com carro... A única sensação diferente que eu tenho com esse pneu um pouco mais alta... É que como a lateral dele é maior, ela fica uma caminete mais mole lateralmente. Mas não é uma questão muito complicada. Agora, em questão de conforto, estrada de terra, essas coisas... Ela tá super macia, tá gostosa, tá um carro confortável. Sem ser aquele carro mais... Muito mole, de suspensão muito bagunçada. De suspensão... É... Que é feito muito pra... Pra estrada de terra, pra evitar a oscilação. Ela tá bem firme, bem gostosa. Mas ainda tá... O fato... Desculpa, te cortei. Pode falar. Não, só isso mesmo. É... O fato dela tá com... Esse pneu um pouco maior. Você sentiu que ela ficou mais pesada? Não. Ou esse pneu... É que esse carro é potente demais também, né? Ela não tá pesada. Ela não tá... Não limitou a potência de maneira nenhuma. Ele é... Ele é um pneu que encaixou muito no carro. Encaixou muito no carro. Igual eu falei. Tirando um pouco mais desse balanço lateral que ela ganhou. Dependendo da curva que você faz. O resto... Ela tá fantástica. Ganhou um pouquinho de altura pra estrada de terra. Ela não é uma caminhonete que nasceu muito pro off-road. Ela é uma caminhonete urbana. Mas eu ando em estrada de terra também. E não tem problema nenhum. Passo tranquilo. Ganhou tração. Melhorou a parte de tração também muito na estrada de terra. Então tá uma caminhonete muito gostosa agora. Esse pneuzinho fez muita diferença. Cara, que legal. E o mais legal é que você tem a opção de colocar um pneu maior sem precisar mexer. Lá nos Estados Unidos o pessoal já tem a cultura de colocar o pneu maior. Sim, sim. Eu... Não pode falar. Nos Estados Unidos, inclusive, é uma coisa diferente aqui do Brasil. Que lá as próprias concessionárias já vendem os carros com algumas modificações. Então muita gente lá compra a Maverick já com o pneu maior. A concessionária já entrega com esse pneu maior. Não é nem uma questão do cara comprar o carro e depois ter que trocar o pneu. Lá o cara já compra o carro com um pneu diferente, com alguma coisa. Até mesmo com o kit lift já existem carros que são vendidos assim. É, eu... A gente tem um amigo que geralmente grava vídeo com a gente no BF na Gringa. E vários carros da Ford, a Maverick, antes de lançar no Brasil, como ele trabalha lá, ele é brasileiro, trabalha lá. Ele mostrou, gravou a Maverick pra gente, a gente postou até antes do carro chegar no Brasil. E aí tem algumas preparadoras, né? Tem a Tuscany, que faz algumas personalizações. Se você quiser entrar aqui à direita já. E vende já direto na concessionária. É verdade isso. E eu gravei uma Raptor semana passada. Uma Ranger Raptor original. Que tava aqui em Campo Grande. E o carro já vem original com pneu 285. E até nas especificações do carro, na plaqueta da porta ali, onde tem a medida do pneu, é 285. Então eu acredito que a própria Ford já fez esse carro, sabendo que iam modificar. Então tipo assim, já que vão colocar um pneu maior, já põe os parâmetros todos pra poder andar de boa, né? Sim, sim. E você percebe no carro original como o pneu original que vem nela é um pneu pequenininho. É um pneu que não é bem feito pro serviço do carro. Ela precisa de um pneu maior, ela precisa de um pneu mais largo pra realmente acompanhar. Que o carro é potente, então o pneu mais estreito não vai dar tanta tração. Se você for levar pra fazenda, um pneu mais estreito também não vai ser tão bom na terra. Então ela parece que ela foi feita com esse pneuzinho menor já pra galera procurar uma outra alternativa. Escolher uma outra marca, procurar um pneu de uso misto ou mud mesmo pra colocar pra trabalhar. É, massa demais. E o legal é que essa aqui, a nossa brasileira, ela já vem com o pacote FX4, né? Sim. Então ela já tem um amortecedor preparado. A roda dela é uma roda diferente. Ela tem a proteção embaixo dela inteira, né? Sim, sim, sim. E diferente do Bronco, a tração dela é integral. Esse carro aqui é como se fosse a picape do Bronco, né? Só que tem algumas diferenças entre um carro e outro. No Bronco você seleciona a tração, 4x2, 4x4, que já é integral. Uma coisa interessante dessa caminhonete que veio pro Brasil, da Maverick em específico que veio pro Brasil, é que ela veio, digamos, com o pacote completo de opcionais que existem nos Estados Unidos. Você tem a versão Lariat, que é a versão topo de linha. O motor gasolina é o motor topo de linha nos Estados Unidos. O de entrada lá é o híbrido, que tá chegando esse ano no Brasil. Ela vem com o toe package, que é o acessório já pra você vir preparada pra carregar carga, pra fazer uma carretinha. Um reboque, né? Um reboque. Inclusive, nos modos de direção dela, ela vem com os modos do toe package. Se você olhar no botãozinho, você tem o modo eco e o modo de esporte, mas ela não tem. Porque isso é modificado no toe package. Então, ela já vem com todos esses opcionais americanos, num pacote, digamos assim, com tudo que tem direito. E ela veio pro Brasil, a Ford trouxe ela pro Brasil com tudo isso. Nesse pacotinho fechado. Que legal, cara. E até uma última pergunta aqui pra gente finalizar. Hoje, a gente tem, eu sempre falo isso, a gente tem vários carros no segmento abaixo das picapes médias, que um acaba não concorrendo com o outro. Sim. A Orochi tá muito distante da Toro, e quando a Maverick lançou, ela tava muito distante da Toro também. Então, são três carros parecidos, mas que cada um tinha 100 mil reais de diferença. Acho que no caso da Toro, até não, né? É, considerando a Toro top de linha. Mas a diferença era grande. E até no vídeo que eu fiz da Maverick recentemente, eu falei que a distância da Maverick pra Toro diminuiu muito, porque a Toro subiu. É, por que você escolheu a Maverick? Entre uma Toro, entre uma Ranger? O que que te brilhou o olho da Maverick? Eu acho que foram três razões principais, assim. Primeiro, que comparando diretamente, eu acho a Maverick muito, muito mais bonita que as outras duas. É, essa pegada um pouco mais da frente americana. Ela parece uma mini F-Series, né? Sim, parece. Eles usaram bem o design como inspiração ali e deram uma enxugadinha, mas ela tem essa cara americana que eu acho muito bonita, muito legal pra ela, cabe bem no carro. O segundo seria potência. Potência, eu gosto de carro rápido, eu achei um motorzão 250, é uma delícia, é gostoso de dirigir, rende bem, é muito bom, a tração combinada com esse motor e o câmbio são muito gostosos de dirigir, então é uma caminete que tem uma dirigibilidade fantástica, assim, que eu adorei. E terceiro, é que justamente por ter essa pegada um pouquinho mais urbana, ela fica com uma suspensão mais gostosa pra dirigir na cidade, eu moro em prédio, então preciso fazer a manobra ali todo dia, então é uma caminete que me chama mais atenção, que encaixa mais no meu estilo de vida, mas assim, se for pra escolher um dos três mesmo, é o motorzão, a potência de 252 cavalos é gostosa demais, 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 e por ser uma caminete baixa, por ser um SUV com carroceria, vamos colocar dessa forma, é um carro gostoso de dirigir, é uma caminete rápida, que tem uma suspensão legal, não fica dobrando nas curvas, então dá pra usar o motor cheio aí o tempo inteiro, que vai embora, ela empurra bem. Pô, que massa, isso é uma das coisas que eu falo quando eu gravo vídeo da Maverick, dirigir ela é muito bom. É muito bom. Ela é muito, gente, se eles tiverem a oportunidade de fazer um test drive, ela é muito rápida, ela é muito rápida, esse motor aqui é o mesmo motor do Fusion, vocês sabem que o Fusion tem um motor brabo, né, são 253 cavalos, eu acho, só que a diferença é que ela tem um câmbio novo, eu não sei, eu não lembro se tem mais marchas que o Fusion, mas o motor potente com o câmbio diferente, que é o segredo da coisa, o carro é muito, é um espetáculo dirigir, é um motor forte com o câmbio muito rápido, a troca de marcha dele é muito rápida e o controle de tração é muito bom também, então são três fatores que deixam ela muito esperta, assim, no trânsito, você sai, arranca no sinal aí, pisando tudo, você tá lá na frente já. Massa demais. Massa demais, eu acho que se a Ford tivesse trazido ela com preço mais competitivo, ela ia vender muito. Sim. Quando a Ford trouxe ela aí na faixa dos 250 mil, eu falei, eita, porque aqui a gente tem a cultura do diesel, né, se tivesse vindo ali, na minha opinião, na faixa dos 200 mil, eu acho que ela ia vender um absurdo, né, mas a Ford posicionou ela pra ser acima, né, Sim, sim, foi uma estratégia deles de realmente se diferenciar da Toro, de querer mostrar um produto que não era igual, já que não é diesel, já que não vai pegar mesmo por o pau, então jogou um preço um pouquinho a mais e montou uma coisa diferente, então foi isso aí que eles escolheram. Legal demais, cara, parabéns pela caminhonete, obrigado por ter vindo aqui pra gente ir na casa, eu encontrei o Lucas na rua, eu toquei buzina pra ele, ele abriu a janela ali, eu falei, posso tirar uma foto do seu carro? Eu sou da BFMS, ele, vai, tomado o cu! Eu tenho, eu tô pra ir lá na loja qualquer dia, eu falei, vai lá, vamos gravar um vídeo, e aí, de vez em quando eu faço umas dessas, e a galera já gravei, já gravei uma RAM rara que eu queria gravar também com o teto solar, assim, o cara de outra cidade, eu toquei buzina, a pessoa abre meio desconfiado, não posso tirar uma foto do seu carro? Tá bom, né? Mas aí, ó, trouxe a primeira Maverick com um pneu maior, eu não sei se tem vídeos de Mavericks modificadas no Brasil, então, talvez essa seja uma das primeiras. É, eu acho, eu sei de mais uma só, pelo menos aqui em Campo Grande, eu sei de mais uma só, é, um cinza meio assim, meio, 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 meio cimento, vamos assim, agora além dessa, da minha e dessa outra, eu não conheço nenhuma, ainda tá, tá começando, tá enguetinhando aí, deixa o pessoal descobrir o quão bom é o carro, o pessoal vai, vai curtir bastante, vai ter bastante daqui a pouco. Massa demais. Lucas, obrigado, ouviu? Valeu. E é isso aí, galera, sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, classificados BFMS e também BFMS Wear, né, a gente tá em todas as redes sociais possíveis, estamos até no Twitter, estamos no Facebook, começamos no Facebook, inclusive, e vai lá no nosso site, bfms.com.br, pra comprar qualquer produto que tenha valor a partir de R$50 e concorrer a Dodge Ram, pessoal. Não esqueçam, acho que vocês vão gostar bastante, depois vou trazer algumas atualizações do interior da Dodge Ram aqui pra vocês. fechou? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e até mais!